Atos capítulo 1 Vamos ver o que Lucas escreve e ele diz Fiz o primeiro tratado ao teófalo acerca de tudo o que Jesus começou Não só a fazer, mas a ensinar Até o dia em que foi recebido em cima Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo Aos apóstolos que escolheram Aos quais também depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas Sendo visto por eles por espaço de 40 dias E falando do que respeita ao reino de Deus E estando com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mais que esperassem a promessa do Pai Disse ele Que de mim ouviste Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Aqueles, pois, que se haviam reunido Perguntaram dizendo Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel Disse-lhe Não vos pertence saber os tempos Ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo E recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me-eis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judeia e Samaria E até Aos confins da terra Amém Descentar em nome de Jesus Nós ainda vamos Viajar um pouquinho mais No texto Mas Uma coisa Interessante São as experiências Elas falam profundamente Parece que a experiência É como aquela marca Que você recebe Que não sai mais E todo cristão Que caminha na intimidade com Deus Tem experiência Aqueles que andam superficiais Tateando Olhando de longe Esses não chegam ao ponto De ter certas experiências Mas aqueles que se aproximam Não Deus Eu quero mais de Ti Me mostra o preço Que eu tenho que pagar Mas eu quero mais do Senhor Esses começam a ter experiências Que vão marcando a sua vida De tal maneira Que chega ao ponto Que eles dizem Não Viver é Cristo E o morrer é louco Mas em princípio Não é assim Todos nós precisamos Ter o nosso Antes E o nosso Depois Se não Não vamos adiante Se não Não alcançamos As coisas gloriosas Que Deus tem Não alcançamos A fé necessária Muitas vezes Nem para a própria salvação Quem dirá Para sermos um instrumento Nas mãos de Deus Então O nosso antes E o nosso depois De Cristo Se houver diferença Geral Nós caminharemos bem Mas se você Irmão Olha Olhar para a sua vida Ah hoje Eu sou crente Mas A vida que eu levo agora Não é Praticamente A mesma coisa Da que eu levava antes Esta vida Está comprometida Porque Cristo Jesus É uma revolução Ele não fala assim Pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Seres livres Aleluia Você tem ideia Do que é ser escravo E ser livre É uma revolução É algo Completamente Diferente Paulo Diz que todos nós Andávamos Desgarrados Ou Pedro Desgarrados Como ovelha Que não tem Pastor Sabe o que é desgarrado Sem destino Desgarrado Do rebanho Presa fácil Mas Jesus Vem Nos compra com sangue E nos dá Uma Direção Nos dá Um Rebanho Sabe o que é rebanho Uma força comum Ele nos dá O seu Como chama Abrigo Como é que chama Aquele lugar Onde se coloca As ovelhas Aprisco Ele nos dá Uma aprisco Cercadinho E antes De Cristo Então A sua vida Com Cristo Ela tem que Demonstrar Com clareza O antes E o depois Não como Os hipócritas Estão fazendo Por aí Ah antes De eu servir Jesus Eu não tinha Carna Eu não tinha Casa Eu não tinha Isso Agora com Jesus Eu tenho isso Não Isso não Não é disso Que estamos Falando O Deus Que nós Servimos Não Pode ser Vinculado A bens Da terra Porque o próprio Senhor Jesus Que poderia ter Nascido em berço De ouro Nasceu em manjedoura E disse O filho do homem Não tem aonde Reclimar a cabeça E poderia ter sido Coroado de glória E majestade E santidade Desde aquela Aquela criança Lá Mas ele esperou Passar pelo Calvário Para ser Coroado de glória Majestade Louvor E adoração Então Todos nós Nascemos Com medos E receios Todos nós Nascemos E eu quero Vincular esse texto Aqui Porque eu estou Dizendo isso Porque esse texto Me recorda Algo que aconteceu Com os apóstolos Você lembra Que quando Jesus foi Crucificado E posto Num túmulo Teve até Dois lá Que pegou O caminho De Emmaus Que era um lugar Bem distante Segundo Os estudos De mapas Geografia Arqueologia Aqueles dois Pegaram o caminho De Emmaus E foram embora Parece que era O caminho De um sábado Uma história Dessa Eu sei que A nível de quilômetros Era chão E lá vão eles Por quê? Porque Jesus Foi Morto Mas Pedro Com outros apóstolos Disseram o quê? Vamos Vamos pescar Porque Jesus Está morto O que nós vamos fazer Da vida? Né? Houve até Quem dissesse assim Aqueles dois No caminho de Emmaus E nós pensávamos Ó Já não pensamos mais Nós pensávamos Que fosse ele Quem fosse Redimir Israel Então quer dizer Que essa esperança Já não existia mais Já estavam derrotados Porque irmão Veja bem Nós cristãos Não tem ninguém Que nos derrota Só nós Interiormente É que nos abatemos Quando a nossa fé Fraqueja O nosso Deus Não age Se não por fé Se nós Nos derrotarmos Ninguém Nos levanta Nem Deus Lembra daqueles lá Números capítulo 13 Que foram visitar a terra Os espias Não Nós olhando Para esses moradores Nós os vimos Como gigantes Eles quando olhavam Para nós Sabe o que eles viam? Gafanhoto Já se derrotaram Já entregaram As forças Graças a Deus Que nós não temos Só eles Para nos guiar Para nos espelhar Nós temos Um moleque lá Abusado Fraquinho Que olhou Para um gigante De mais de 3 metros E disse assim Quem é este Circunciso filistão Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo? Eu vou em nome Do Todo-Poderoso Hoje mesmo O Senhor entregará Nas minhas mãos Vou arrancar a cabeça dele Vou dar o corpo dele Para as aves do céu Não derrota-te a ti mesmo Tu foi comprado com sangue E sempre serás vencedor Se tudo eu te entregar Então Você vê aqui Quanto tempo Depois que Jesus Ressuscitou Quanto tempo Ele ainda continuou Com os seus discípulos Pelo espaço de 40 dias 40 dias No começo Jesus morreu Ah vou pescando Fazer o que da vida Ah vamos voltar Para Imaús Vamos cuidar Da nossa vida Vamos pegar Lá nossa colheita Vamos ver O que a gente faz Mas Jesus Foi ao encontro Deis O que a gente está Pescando aí E vocês O que estão Conversando aí No caminho de Imaús Mas tu és o peregrino Israel Só tu não sabe Das coisas grandes Aí eles sabiam E a conduta deles Se eles soubessem Das coisas grandes Por que eles não estavam Em Jerusalém Seguindo a ordem Da palavra Por que tomaram O caminho de Imaús Jesus já partiu O pão na sua presença Já te chamou De volta Para o centro Da vontade dele Irmão Para a minha prisão Eu vi tanta gente Que na última oportunidade Que eu fiquei impactado E eu tinha comentado Isso lá dentro Da prisão Eu comentei isso Lá dentro Da prisão Que a minha prisão Seria tão impactante Que até quem já estava Cortado Ia ter chance E eu vi isso E eu me mostro Que era a verdade Que foi ele Que falou comigo mesmo Porque quando eu saí Eu vi pessoas Que já estavam Cortada Tendo chance Então meu irmão Aqui os discípulos Estão Arrasados Jesus foi crucificado Mas agora Depois de ele Aparecer novamente Pelo espaço De quarenta dias E aqui diz que Falando E ensinando A respeito Do Reino De Deus De Deus Como Quanto tempo Para que se cumprisse Essa promessa Recebereis a virtude Do Espírito Santo Tiveram que esperar Só mais Dez dias Porque foi no dia Um homem Homem Derrotado Vamos dizer No Calvário Não era daquele Pobre Coitado Carregando Uma cruz Na via Dolorosa A visão A visão que eles tinham Não era mais De um corpo Morto Sem nenhuma Vida Todo desfigurado Sendo posto Dentro de um túmulo E uma pedra Encerrando a história Agora A visão que eles tinham Agora Era de um Jesus Que tinha sim A marca dos cravos Tanto nas mãos Como o lado Traspassado Mas agora Eles tinham a visão De um todo Poderoso Dizendo Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Vós vencereis também Agora a visão Que eles têm É Tremenda Então Analisa O antes E o depois E veja o seguinte Quem agora Poderia deter Estes homens Em que tudo Que eles haviam ouvido Como é que é Jesus ressuscitou Não Nós não vimos Mas agora Eles viram Ele apareceu Para as mulheres Não Nós não vimos Mas agora Eles estão vendo Ele apareceu Não sei aonde No caminho de Emmaus Não Mas agora Nós estamos vendo Lembra o que Jó disse Eu te conhecia De ouvir falar Mas agora Te veem os meus olhos É o antes E o depois Da vida De servos de Deus Jó era um homem Íntegro Reto Temente a Deus Se desviando do mal Mas isso não era o bastante Ele ainda Com tudo isso Que Deus fala A respeito dele O que ele declara Eu te conhecia É só de ouvir falar Irmão Vamos arrebentar Com esses céus E vamos dizer Agora os meus olhos Te veem Essa intimidade Profunda É que Deus Quer Transbordar Na sua vida Não é uma Uma vidinha De igreja Que nem todo mundo Antes de nós E eu lembro Quando Deus Mandou fundar Esse ministério Que o Senhor Falou assim Vai fundar A minha igreja E começamos O trabalho Aqui E eu vi A coisa Começou a acontecer Como acontecia Em tudo Que era lugar Claro que eu pregava Diferente Já Mas pra mim Ainda era tudo comum Todo Fazia-se como Todo mundo Fazia Era tudo igual E um dia Eu orei E falei Mas Senhor Mais uma igreja Apenas Não faz a mínima Diferença Se as pessoas Vão vir aqui Elas podem ir ali Lá embaixo Lá em qualquer canto Tem oito igrejas Aí no bairro É pra isso? Pra ser só mais uma igreja? Não Senhor Se aprofundar a igreja Eu não quero apenas Ser mais uma igreja E hoje nós não somos Mais uma igreja Somos o grito Da meia noite Somos a voz Da restauração Louvado seja o Senhor Engrandecido Seja Deus Não somos igreja Nós somos a voz Que acorda As igrejas Como testemunho Que eu acabei de dar Aqui ainda há pouco Lá em Brumenau Santa Catarina E outras partes Do globo terrestre Onde pessoas estão Lindo do Japão Pastor Eu baixei 350 mensagens Do site Eu falei Isso vai estudando Que em um ano Você vai dar aula Pra qualquer pastor Formado em qualquer coisa Nós sabemos O que temos colocado lá O que temos colocado lá É a voz Da restauração Não é brincadeira É algo acima De qualquer igreja O homem dizia Pra mim Poxa Mas aquele estudo O arrebatamento De Moisés Aquilo é fantástico Vai em frente Tu vai ver Muito mais coisa Tem muito mais maravilha Porque nós somos A voz da restauração Nas igrejas Então meu irmão Veja que Se você for Aqui para O capítulo 5 De Atos No verso 17 Atos 5 Primeiro você já Vem que no capítulo 4 Pedro tem um Confronto com as Autoridades Chama as autoridades De assassinos Dizem que eles Mataram o santo Que é Jesus Aí depois vem No capítulo 5 Que novamente É um confronto Diz Levantando-se O sumo sacerdote Todos os que Estavam com ele E eram eles Da seita Dos saduceus Encheram-se De inveja E lançaram O mão dos apóstolos E os puseram Na prisão Mas de noite Um anjo Do senhor Abriu as portas Da prisão E tirando-os Para fora Disse Pide Apresentai-vos No templo E dizei ao povo Todas as palavras Desta vida E ouvindo eles Istos Entraram de manhã Cedo no templo E ensinavam Chegando porém O sumo sacerdote Os que estavam com ele Convocaram o conselho E todos os ancianos Dos filhos de Israel E enviaram os servidores Ao cárcere Para que de lá Os trouxessem Mas tendo lá Ido os servidores Não acharam Na prisão Nenhum deles E voltando Anunciaram Dizendo Achamos realmente O cárcere Fechado Com toda a segurança E os guardas Que estava fora Diante das portas Mas quando abrimos Ninguém achamos dentro Então o capitão Do templo Os principais Sacerdotes Ouvindo estas palavras Estavam perplexos Acerca deles E do que viria A ser aquilo E chegando Um anunciou Lhes dizendo Eis que os homens Que encerrais Na prisão Estão no templo E ensinam o povo Amém O que eu acho Fantástico É esse Episódio Pedro I Em Atos 4 Tem um confronto Mas aquilo é leve Lá não houve Anjo Não houve assim Um Aparente Sobrenatural Embora nós saibamos Que tudo é Sobrenatural Mas eles examinaram Olha não tem culpa Neles Olha o negócio é o seguinte Não fala mais no nome Desses homens E pode ir embora Ou seja Como é que chama isso No nosso dia a dia É uma prisão Semi aberta Né É uma prisão Tutelar Uma coisa assim Não fala mais no nome Desses homens Desse homem aí Desse Jesus E pode ir embora Se falar A gente te pega De novo Daqui a pouco Onde está Pedro Lá no mesmo lugar Falando Aí eles Vêm e Prende Pedro Só que dessa vez Deus não espera Eles examinarem Deus manda Um anjo Pedro foi valente Em Atos 4 Em Atos 5 Ele começa a ver O sobrenatural E Deus tem revelado Nesse ministério É agora Que o sobrenatural Vai começar Irmão Não é à toa Eu já vinha orando Vou te contar esse segredo Que eu não contei pra ninguém Eu já vinha orando Deus Eu quero ver O sobrenatural E era por isso Que eu já vinha Sendo abusado Dizendo Irmão Não tem arma Que me mate Não tem cadeira Que me segure Sabe por quê? Abre aspas aí Pra provocar O meu Deus Fecha aspas Pra fazer Entre aspas Manifestar O seu poder Que eu sei Que ele tem E eu sei Que os seus propósitos Não podem ser impedidos E ele não tem propósito Comigo De ficar mandando Carta de dentro Da cadeia Não Ele tem propósito Que por onde eu passar Minha presença Aterrorize os demônios É esse o propósito Então sabendo disso Eu comecei a provocar O meu Deus Por quê? Porque primeiramente Tem que haver entendimento E eu entendo Que nenhuma folha Cai da árvore Se não for Pela permissão De Deus Eu entendo Que ele Tudo pode Que nenhum Dos seus pensamentos Pode ser Impedido Eu creio nisto Então Pedro Tá aqui Prenderam Daqui a pouco Pega esses camaradas Vamos examinar eles de novo Dessa vez A gente vai ser mais duro Com eles Vamos chicotear Vamos fazer Vamos acontecer Vamos pegar eles Quando chegou lá Não tem ninguém Como é que é? Tudo fechado Os guardas na porta Poxa Esses guardas Eu conheço eles Eles não são corruptos Como é que esses caras saíram? Eles não saíram Eles foram Transportados Pelo sobrenatural E quando o Pedro Tá Que isso Que visão Tá andando Até do anjo A porta abre sozinha Quando ele tá na rua O anjo Vai embora ali Tô fora Tô fora da prisão Mas tem um detalhe Você quer ouvir o detalhe? Tem um detalhe Você sabe que tudo Tem um detalhe Olha só 19 Mais De noite Um Não é o anjo do Senhor É um Amém? Um Abriu as portas da prisão E tirando-os Para fora De ser Amém? De ser E de Apresentai-vos Aonde? No pior lugar Isso é de folga Isso é folga e valentia Isso é que é um sonho e autoridade Desse anjo Olha a ordem é o seguinte Eu venho de lá de cima Vai lá e se apresenta no Templo E dizei ao povo Todas as palavras Desta Não engole nenhuma Diz tudo Irmão Esse texto não tá aqui agora não Tem uns dois mil anos que ele tá aí Mas a queda da igreja Fez com que a covardia Ensurdecesse muita gente E cegasse muita gente Aliás Capocalipse 21 8 Diz que quanto aos tímidos Ou aos covardes A sua parte É no lago que arde com fogo e enxofre A saber A segunda morte Você sabe o que é um covarde? Um covarde não é quem conhece Uma verdade Não é quem não conhece Uma verdade O covarde é quem conhece A verdade e Despreza Não segue Não implanta Na sua vida Não entra no prumo Da vontade de Deus Então o anjo tá dizendo assim Olha Apresente-se ao povo Lá no templo E fala todas as palavras Desta vida E O que é que eles falam no verso 21? Ouvindo eles estes Entraram de manhã Cedo No templo E Ensinavam Ah é? Então peraí Raiou o dia E eles falaram Pedro, João, Tiago Vamos embora Olha a ordem Tem uma ordem aí Irmão pra você? Eu vou avivar a sua memória Ide por todo mundo E Pregai o evangelho A quem? A toda Criatura Pregai o Evangelho Não é fazer social Com ninguém É pregar o evangelho O evangelho não faz social Social é coisa hipócrita Nosso negócio é revolução É desfazer as obras do diabo É conquistar a alma É abre vista aos cegos É libertar os cativos e oprimidos É guerrear nas regiões celestes Contra os falsos senhores Que estão por aí oprimindo vidas Cativos Então meu irmão Vai lá Olha o Pedro Estou eu aqui libertando Meu irmão Eu te pergunto E agora? Se Pedro foi valente naquela hora Não Nós temos que obedecer a Deus E não aos homens E agora? Quem vai segurar a língua desse cara? Não Não, peraí Um mais um igual a dois Dois vezes dois, quatro E tal Peraí Se aquele anjo me soltou ali E deu essa ordem Se eu precisar Ele solta de novo Aleluia Solta ou não solta? Aleluia Solta Porque lá em Atos capítulo 12 Ele foi lá e soltou de novo Aleluia Para mostrar que ordem é a que vem do alto Não a que vem da terra Jesus disse Pilatos Nenhum poder tu terias sobre mim Se do alto Do alto Não te fosse concedido É o meu pai O eterno Todo poderoso Que está te dando autoridade Para olhar para mim Senão tu ganharia fulminado É exatamente assim Dom em quem doer É triunfo e glória Porque o nosso Deus não perde batalha Não perde batalha Sabe por que eu estou gritando? Para assustar os meus próprios temores Ele não perde batalha Ele é guerreiro Ele tem numa mão a lança Tem na outra espada E tem nos seus lábios O mais poderoso de tudo Que é a sua palavra Lute irmão Vença Comece a pedir Deus Me promove às regiões celestes E deixa entrar no mover do sobrenatural Porque daqui para frente Quem viver o sobrenatural Vai bem Quem não viver Não vai viver Porque daqui para frente É sobrenatural Tem mais Como eu ouvi por aí Os vizinhos loucos Ah, vê se quando ele voltar Vê se agora ele Toma cuidado com o que vai falar Eu estou tomando Claro Eu vou tomar todo o cuidado Para não deixar cair Nenhuma vírgula De tudo que o meu Deus me revelar Aleluia Eu vou tomar todo o cuidado Muito mais do que antes Aleluia Porque agora eu sei Que verdadeiramente Só o Senhor é Deus Aleluia Meu Deus Como faz bem uma cadeia Pela ordem do Senhor É tremendo Nos vales Nos montes Fornalha Cova Golias pela frente Exércitos inimigos Exércitos de faraã Tudo é glorioso Quando Deus está no negócio É muito bom dizer Eu trago no meu corpo As marcas de Jesus Cristo E a divulgação Que estamos fazendo disso Está surpreendendo Muita gente Em tudo que é lugar Inclusive pela internet Eu estou pedindo As pessoas Para me ajudarem E já tem várias pessoas Que já pegaram a foto Que colocamos lá De prisão As coisas sobre prisão Já me mandaram Inclusive links Porque eu tenho pedido Me ajudem a divulgar Que eu fui preso E tem um monte de gente Já divulgando isso Eu estou glorificando A Deus Porque dentro de pouco tempo O Brasil inteiro E até o exterior Vai saber Que ainda Mesmo na democracia Houve um pastor preso Irmão Cá entre nós Eu já falei isso E para você ser preso Em um estado democrático A tua espada Tem que estar muito afiada Você tem que mexer Na ferida Tem que ter a revelação Certinha Do caminho Que tem que entrar Aleluia É Deus Tem que ter a revelação Certinha Aleluia Se não todo mundo Te tolera Não, não Deixa o cara falar É liberdade religiosa É liberdade de expressão Ninguém respeitou a minha Porque a palavra Que Jesus tem me dado Ela é muito terrível Ninguém consegue ignorar Então, meu irmão Nós estamos vivendo agora O depois E que venham outras ondas gigantes Porque nós vamos fazer sabe o que? Vamos viver o depois E virão outras ondas maiores E nós viveremos o depois Até que venham as tsunamis Arrasem todo mundo E a gente fique desfilando Na crista dela Aleluia Porque as ondas Que vêm nesse mundo Não nos podem abater Sabe por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo Fomos comprados com sangue Aleluia Então, meu irmão Pedro cai na prisão Algumas vezes E cada momento É mais dronioso Até que chega uma hora Que pegam em Pedro E diz assim Agora tu vai morrer Mas aí Pedro já tinha deixado escrito assim O Senhor Jesus Já me revelou Que brevemente Hei de deixar o meu tabernáculo Pedro já está dizendo assim Olha, eu vou ver Eu já estou com templos Portais celestiais Eu já estou vendo Miríades e miríades De anjos Cantando Louvando Engrandecendo O Senhor E eu vou somar Com a minha voz Lá naquele pelotão glorioso Ele já me revelou Está chegando a minha hora E não importa como vai ser Eu quero ir Porque ele já tem me dito Que a minha missão Está cumprida E tem mais E ele vai me galardoar Com mais uma coroa gloriosa A do martírio Que não é para qualquer um Aí quando pegam em Pedro Pedro já está Tranquilão Eu já sei que é agora Meu Jesus já me falou Chegou a hora De eu encontrar Com os braços Do meu Senhor Chegou a hora De eu contemplar O trono Do Todo-Poderoso Aí chegaram para Pedro Velhinho E agora velhinho Chegou a tua hora Aí Pedro Lá vem ele Vai pedir cremência E misericórdia Aí Pedro Por gentileza Me crucificem De cabeça para baixo Que eu não sou digno De morrer Como o meu Senhor Ô meu Deus Só o Senhor é Deus Ninguém surpreende O Senhor não fará nada Se primeiro revelar Aos seus servos Aos seus santos Aos profetas Pedro já está sabendo De tudo Quando os homens Vêm cheio de fome Ele diz Peraí, peraí Ninguém toma a minha vida Pela mesma dor Crucifica-me de cabeça Para baixo Pois não sou digno De morrer Como o meu Senhor Até no último instante De morrer Até na maneira Como o homem morre Glorifica a Deus E hoje nós estamos aqui Lembrando dele Amém Amém E agora E agora Cadê a lembrança Daquele Pedro Que negou três vezes Sumiu Amém Meu irmão Cadê o Pedro Que negou três vezes O Pedro Que negou três vezes Chorou amargamente Ele fez o antes Do choro E o depois Do choro E agora Ele está fazendo O antes da prisão O depois da prisão O antes da manifestação Poderosa O depois da manifestação Poderosa Por isso Irmão Para você não ficar Para trás Clama Clama Não te detenhas Passa ao vale De jabote Luta com o anjo Luta com ele De não te deixarei Enquanto não me abençoar Mesmo que ele te marque Na coxa Que tu tenhas Que manquejar Ou que tu tenhas Que te arrastar Mas seja Marcado Pelo sobrenatural Te arrasta Irmão Mas te arrasta Com sobrenatural E se alguém Aparecer No teu caminho Tentando te impedir Use o que Jesus Já disse Para trás de mim Satanás Aleluia Jesus se manifestou Quarenta dias Para aqueles homens Foi o bastante Para eles começarem A transtornar O mundo E pelo que nós Temos de história Nós podemos Eu particularmente Posso dizer Que Jesus Cristo Tem se manifestado Para mim Há dois mil E nove anos Eu tenho que Transtornar Muito mais Do que eles Perigosos Esses homens Pedro Pescador Perigoso O que será Que aquele homem Podia fazer Com o Anzol Com o Anzol Ele não podia Fazer nada Mas com palavras Que se pode Fazer muitas Coisas Lembra que Sócrates O filósofo Foi condenado A tomar A taça De calicicute O veneno Assassinaram O profeta O filósofo Sócrates Isso há quanto tempo Na Idade Média Tá E hoje Os nossos filhos Quando estudam Filosofia No colégio Quem é que eles Estudam aí Não se pode Matar Uma ideologia Amém Não se pode Matar Uma ideologia Uma ideologia Ela é errada Já é um problema Imagina ela Correta Ela alcança a mente Ela alcança as memórias Ela alcança Ela repousa Nos corações E nós temos Uma ideologia Poderosa Se chama Evangelho De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E neste evangelho Está escrito Não há maior amor Do que este De dar a sua vida Pelos seus irmãos Quem pode vencer isso Você veio aqui Por causa de você Não Quem entra Para o evangelho De Jesus Cristo É porque está pensando Nos outros E não em si mesmo Porque o chamado De Deus É sempre De fazermos A correntinha Da salvação Da revelação Levarmos Jesus Cristo A todos os povos Todas as tribos Línguas e nações Então para concluirmos Você vai ver Que em Atos Capítulo 12 O apóstolo Mais uma vez Ele é preso Herodes Manda matar Tiago Pedro é livre Da prisão E a morte De Herodes Neste capítulo 12 Está descrito isso E o perseguido Acaba encontrando O perseguidor Acaba encontrando A morte Mas o perseguido Mais uma vez É livre Então meu irmão Você quer o contato Com o sobrenatural? Sempre que existe Um contato Com o sobrenatural Existe a possibilidade De sair Uma ordem Vinda do alto Zacarias Eu sou Gabriel Que assisto Diante de Deus E por quanto Não ouviste Não atentaste Para as minhas palavras Tu ficarás Mudo Até que elas se cumpram Até que a criança Nasce Manuel E o pai de sanção Teve Um contato Com o sobrenatural E a sua esposa Receberam Ordens E tinham que cumprir Aquelas ordens Maria A virgem Até o nascimento De Cristo Depois não mais Teve um contato Com o sobrenatural E recebeu Ordens Moisés Teve um contato Com o sobrenatural E recebeu Ordens Josué Teve um contato Com o sobrenatural Recebeu Ordens Gideão Gideão Teve um contato Com o sobrenatural E recebeu Ordens Quem aí Tem um contato Com o sobrenatural Você vai receber Ordens E é melhor Cumprir Esteja a tua cabeça Em risco Ou não Isso não interessa Interessa que a ordem Tem que ser Cumprida Amém Pedro teve contatos Com o sobrenatural Recebeu Ordens E é uma ordem Terrível Mas me prenderam Ali Eu vou voltar Para ali É para ali mesmo Estou indo embora A decisão é tua Tchau Você sabe O que Deus fala Quer ouvir Deus O que você Quer ouvir De Deus Sou contigo Ou você Quer logo Receber uma ordem Direta E ir para executar Tem gente Quer ouvir De Deus Só aquela coisa Boazinha Olha Eu vou te abençoar Eu vou isso Eu vou aquilo Não meu irmão Deus Isso é coisa Para as crianças Isso é Para as outras Denominações Nós aqui Queremos receber Ordens Direção E queremos Ir e Executar Amém E doa Em quem cler Mas como disse Pedro Mais importa Obedecer a Deus Do que os homens Amém Até aqui Nos ajudou o Senhor Amém Amém